Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando aqui sobre o sacrifício humano na Bíblia. Gente, que horror, hein? Pois é! O Deus da Bíblia aceita o sacrifício humano? A filha de Jefté! Vamos ler sobre essa garota, sim, senhor! Bom, primeiro eu vou ler uma passagem aqui que fala que é o castigo por causa de idolatria. Eu vou ler aqui, Jeremias 7, 30, 31. Diz assim, ó. O povo de Judá fez uma coisa que eu acho errada. Eles colocaram os seus ídolos, que eu detesto, no meio do templo e o mancharam. Eu sou o senhor quem está falando. Construíram um altar que foi chamado de Tofete, no vale de Ben-Rinon, e ali queimaram os seus filhos e filhas como sacrifício. Eu não dei ordem para isso e nunca pensei nisso. Aqui ele está condenando, em Jeremias 7, 30, 31, o sacrifício humano. Esse povo sacrificava os seus filhos e filhas. Não foi diferente com o Jefté. É, dentro da cabeça de Jefté, ó, estava ali esse tipo de idolatria, esse costume. Por isso que foi muito fácil ele entregar a filhota dele para um sacrifício humano. Para esse Deus sanguinário, senti o aroma da fumaça e senti o cheiro perfumado da gordura tostada. Pois é, é desse jeitinho mesmo. Não adianta os crentes passarem pano para essa passagem, fazer o marabalismo, o contorcionismo, para distorcer o que está bem claro nesse livro. E vamos lá agora para o Jefté, menino. Juízes 11, 29 a 40. Vamos lá? Olha o que diz aqui, ó. Então o Espírito do Senhor dominou Jefté e ele atravessou Gileade e Manassé e voltou para Mispa e Gileade. Dali foi para Amon e prometeu ao Senhor o seguinte. Se fizeres com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar quando eu voltar da guerra. Eu oferecerei em sacrifício a ti. Está falando de sacrifício, está falando de queimar. É uma promessa. E segundo aqui a Bíblia, quando se faz uma promessa, tem que cumprir ao pé da letra. Se era queimar, era queimar. Não tem nada de mudar não, tá bom? Tá, crente? Para com essa idiotice, para de ficar passando pano para esse livro lixo. Ficar querendo distorcer, enfeitar essa porcaria que é as passagens aqui desse livro. Esse livro mitológico e nojento. E vocês acreditam que isso foi verdade. E tentam de todo jeito defender o Deus imundo que é esse Deus aqui desse livro. Não adianta esconder, tá? Está aqui bem claro. Queimar, queimar e com fogo. Sacrifício, holocausto. É realmente oferecer em sacrifício, matar. Ok? Então olha o que aconteceu. Ele derrotou o Zamonita desde Aroé até perto de Minite. 20 cidades a todos. Continuou até Abel, que era a mim. Houve uma grande matança e os israelitas derrotaram os Amonitas. Ok. Aqui diz que ele passou por várias cidades e ele matou esse povo todo aqui. Ele fez a promessa ao Deus carniceiro dele. E ele matou todo aquele povo. E voltou para casa sabendo que ele tinha uma promessa de queimar em sacrifício a esse Deus. A primeira pessoa que saísse ao encontro dele quando ele voltasse para casa. Não foi isso? Sim, foi isso. Então aqui, ó. Quando Jefté voltou para casa, em Mispa, a sua filha saiu ao encontro dançando e tocando pandeiro. Era uma única filha. Ele não tinha mais nenhuma filha ou filho. E quando Jefté a viu, ficou desesperado, rasgou as suas roupas e disse Ah, minha filha, você está partindo o meu coração. Por que ele falou isso? Porque ele não poderia voltar atrás da promessa que ele fez. E a promessa era queimar em sacrifício, matar. Se existisse realmente um Deus e ele fosse inteligente, ele não saberia que o que ia sair da casa era uma pessoa? Porque ovelhas não eram criadas dentro de casa, né? Ficavam no campo, não é verdade? Lá dentro da casa talvez teriam cachorro. Eu duvido que esse Deus não ia querer um outro animal sendo sacrificado, né? Tinha que ser animal de sacrifício como ovelhas e seres humanos. Ok? Vamos lá. Vamos parar de enfeitar essa merda, porque essa merda fede, queridos, tá? Fede muito. Então ele ficou com o coração partido. Foi profundamente, doeu muito nele, porque ele ia ter que sacrificar a única filha que ele tinha. Por que que tem que ser você quem me faz sofrer? Sofrer por quê? Ele ia perder a única filha. Ok? Eu fiz uma promessa a Deus, o Senhor, e não posso voltar atrás. Que triste, que triste, hein? Ela respondeu, se o Senhor fez uma promessa ao Senhor Deus, faça de mim o que prometeu. Pois o Senhor Deus deixou que o Senhor vingasse dos nossos inimigos, os amonitas. E continuou, só peço uma coisa, que deixe que eu vá com as minhas amigas pelo monte e chore durante dois meses, porque nunca chegarei a ser mãe. Ela estava preocupada porque a vida dela ia afindar ali e ela não ia nem casar e ter filhos, né? Que isso era... Toda mulher naquele tempo tinha que ter filho, era uma regra, era uma obrigação a mulher ter que casar e ter filho. Ainda bem que hoje não é assim, né? Hoje nós somos donas da nossa vida, do nosso corpo e nós o que escolhemos. Mas antigamente não era assim. E elas por conviveres naquela cultura que tinha que ter filho, então uma ficava humilhando a outra quando não tinha, né? Então elas viviam naquela obrigação, naquela obsessão de colocar filho no mundo e principalmente homens. Então vamos lá. E o que é que essa menina quer fazer nas montanhas? Olha, vai lá para as montanhas com as amigas. E tinha amigas, hein? E o pai deixou que ela fosse por dois meses. Então ela e suas amigas saíram pelas montanhas chorando. Morreu de depressão. Depois dos dois meses, ela voltou para o pai. E ele fez o que havia prometido a Deus. O que foi que ele prometeu? Queimar em sacrifício a ele. Assim ela morreu virgem, tá vendo? Ela morreu virgem. Morreu ali, né? Depois de dois meses de ter ficado lá nas montanhas chorando porque nunca ia ser mãe, não ia casar. Morreu virgem. Ok? Daí veio o costume de as mulheres israelitas saírem durante quatro dias, todos os anos, para chorar pela filha de Jefté, o Geleia Dita. Viu aí? Ela morreu virgem. Os pastores desonestos que querem levar essa história como uma verdade, eles fazem de tudo para distorcer o que realmente está escrito aqui. Eles não querem que as pessoas entendam o que essa mensagem realmente está dizendo, quando na verdade ela está bem clara. Eles simplesmente querem cegar o entendimento das pessoas, porque eles têm interesse. As pessoas precisam ficar ali empenotizadas com a lavagem cerebral para que não despertem para a realidade. E continuem seguindo esses homens imundos, acreditando em ilusões. Então, eles distorcem aqui o versículo 39. Eles dizem que ela foi chorar a virgindade, porque ela foi oferecida para servir a esse Deus. Ou seja, ficar para sempre virgem a serviço dali do trabalho do tal Deus. Ela não poderia casar e nem ter filhos. Mentira! Se fosse realmente isso, eles fariam a questão de deixar bem claro e a exaltar a servidão e a obediência a esse Deus. Eles iam deixar bem claro que uma moça virgem foi oferecida pelo seu pai para servir a Deus. E ela não casou e ela ficou velhinha. Anos e anos viveu muito ali, servindo ao tal Deus e não teve filho, não casou. Isso ia ficar bem claro, mas aqui está se tratando de um sacrifício humano. E ela ficou ali os dois meses, chorou, chorou e morreu virgem. Foi queimada, assada, fizeram um churrasquinho para Deus. Esse Deus adora um churrasco. Ele adora sentir fumaça. Ele adora a fumacinha das carnes queimando. Eles adoram ver os rangeres de dente, né? Gente gemendo, queimando. Não é diferente a mitologia do inferno, do ranger de dente por toda a eternidade. Olha só! Fala sério, né, gente? Acorda para a realidade. Esses pastores deviam tomar vergonha na cara. Aqui não está se tratando de uma moça que guardou sua virgindade e ficou servindo ao Deus, não. Jefité deixou bem claro aqui que ele ia queimar, sacrificar aquele que saísse primeiro da sua casa ao seu encontro. E por azar dele, segundo a mitologia, quem saiu foi a sua filha. E a pobrezinha virou um churrasquinho para agradar esse Deus, que diz que esse Deus é tão poderoso, mas ele se preocupa tanto com os seres humanos. Ele depende tanto, tem uma carência por adoração. E não importa o que esse humano faça para adorar ele, até mesmo matar outro humano. Porque essa Bíblia aqui só fala de guerra, 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 morte, né? Até criancinha cai na espada, animais inocentes, tudo cai na espada, quando esse povo desse Deus entra em ação aqui. Vocês já notaram isso? Para de passar a mão pela cabeça dessa mitologia. Vocês não viram que isso aqui é um livro mitológico? Não existe Deus, não existe inferno, não existe demônios, não existe anjos. A Bíblia é um livro de historinha cheio de contradição. Não tem nada que seja útil para a gente, principalmente aqui nesse século. Acorda para a realidade. Esses pastores enganadores querem remendar, como sempre eles fazem, o contorcionismo dele, dão nó e pingo d'água, beliscão e fumaça para tentar justificar esse livro sem crédito nenhum, que é a realidade. Ou seja, aqui está se tratando de um sacrifício. Estaria bem claro se fosse uma moça se guardando por toda a sua vida para servir esse Deus. Eles iam deixar claro. Aqui ele deixou claro que foi o quê? Um sacrifício. Tanto é que Jefité ficou muito triste. Ele não ficaria tão triste assim, né? Se ele tivesse simplesmente que deixar a filha dele lá para servir a esse Deus. Ele poderia ir visitá-la ou ela poderia visitá-lo. Ela estaria viva. Mas não, aqui foi a dor de um pai que ia perder uma filha. Ele ia ter que fazer isso. Olha só, gente. Que horror. Que bizarro, hein? Que bizarro. Pois é, são as bizarrices do livro chamado Bíblia. Esse conto mitológico que os idiotas seguem, deixam de viver as suas vidas para obedecer uma porcaria dessa. Viverem no engano, na hipocrisia, né? Na verdade. Porque se eles fossem realmente obedecer esse livro aqui, estariam na cadeia. Então é isso. Existe sim o sacrifício humano. Aí lá ele condena, né? Em Jeremias 7, ele está condenando. Por que ele condenou? Porque foi a outros deuses. Ok? Aqui o Deus da Bíblia, esse ser mitológico, está dando o castigo de idolatria ali, né? Em Jeremias, para as pessoas. Elas estavam adorando a outro Deus e fazendo sacrifícios humanos, sacrificando seus próprios filhos para esse outro Deus. E como ele diz que ele é um Deus ciumento, quando na própria Bíblia diz que o ciúme não é coisa boa, mas ele se diz ciumento, né? Ele tem ciúme da adoração, só quer que a adoração seja para ele. É aquele ser narcisista, ditador. Pois é, menino. Esse é o Deus da Bíblia. Esse senhor imaginário aí que foi criado por homens, que tem essas características. Característica, impiedade, orgulho, supremacia, fundamentalismo, arrogância, ditaduras, orgulho, ciúmes. Seres humanos, característica humana. É por isso que eles criaram os deuses deles e esse Deus tem todos esses defeitos dos humanos. Pois é, por isso que não é onisciente, onipresente, onipotente, nem existe. Simplesmente é uma imaginação. Sim, existe sacrifício humano na Bíblia para esse Deus, sim. E o próprio ser mitológico Jesus é a prova disso, que foi o próprio Deus que sacrificou o próprio filho. Sempre os pais sacrificando os filhos, já viu? Tem lá a história de Abraão, que foi para sacrificar o filho dele. Aí entrou aquela historinha lá, aquele marabarismozinho. Depois disseram que ele não sacrificou o filho. Aí tem aqui agora essa história aqui, né? Do povo que estava adorando outros deuses e sacrificando seus filhos e filhas. Aí entra também Jefité sacrificando a própria filha. Aí vem o Jesus e é sacrificado, lá morto, para salvar a humanidade. Oh, que bonitinho, né? Que lindinho, que hipocrisia. Você vê hipocrisia dentro desse livro. Uma historinha inventada por hipócritas, estúpidos, ignorantes. Essa é a realidade, gente. Esse livro Bíblia de sagrado não tem nada, é sangrento e safado. Você só vai ver, é fumaça, é sangue, é guerra, né? É ódio, é luta, é disputa política. É isso. Um povo querendo impor seu Deus a outra nação. E se ela não aceitava, passava pela espada mesmo, eles destruíam tudo desse povo. Até as mulheres grávidas eram partidas ao meio. Os bebeizinhos eram cortados ao meio pelas espadas. Não sobrava ninguém. Eles só deixavam as meninas virgens para serem abusadas por seus soldados, seus homens. Sim, era desse jeito. E com o apoio, a permissão desse Deus idiota da Bíblia. Sim, é verdade. Para você ver que tipo de história você tem dado para os seus filhos. Esse é o livro nojento que você pega e dá para uma criança inocente. Você não sabe o que está dando para ela, ok? Você está dando o ovo da cobra para os seus filhos guardarem, para os seus filhos brincarem. É isso e nada mais. Não venha me contar outra história que não tem, tá? Essa é a realidade bem clara para quem quiser ver e para quem também não quer. Para quem finge que é cego, que é burro e não quer entender. Eu deixo aqui esse vídeo e amanhã tem mais. Um grande abraço e até a próxima. Bye!